Oi pessoal, meu nome é Angela, eu sou nutricionista e hoje eu vou fazer com vocês uma receita de panqueca de aveia, que é muito fácil, muito prática e é excelente no café da manhã, no almoço, no jantar, é uma refeição super rápida, prática e fácil de fazer. Para fazer a receita a gente vai precisar de um ovo, três colheres de sopa de aveia, farinha de aveia ou farelo de aveia, quatro colheres de sopa de leite, uma colher de sopa de farinha de trigo, uma pitada de sal. A gente vai precisar bater o ovo, tá? Até ele formar uma espuminha bem leve. E vamos misturar os outros ingredientes. Esse aqui é o ponto da massa, tá? Se vocês acharem que precisa um pouquinho mais de leite, quem gosta de uma massa um pouquinho mais líquida, pode usar. E aí é só despejar a massa na frigideira. Para o almoço, para o jantar, vocês podem rechear com frango, com presunto e queijo. Para o café da manhã, eu acredito que com ovo mexido. Para o café da manhã, eu acredito que com ovo mexido.